Olha assim, a gente está aqui com o José Walter, presidente aqui da Feira do Produtor. Como é que está você, Walter? Tudo bem, meu amigo. Tudo em paz, graças a Deus. Walter, eu não sabia que tinha associação aqui do produtor. Isso é bom, né? Bom, com certeza. Nós já estávamos há muitos anos já trabalhando nisso, né? Essa é a organização. E agora deu certo. Então hoje nós formamos a associação dos permissionários da SEASA de Jacobina. E hoje, com a contribuição dos nossos amigos aqui, nós estamos tentando organizar cada dia melhor o nosso local de trabalho. O que é que você está querendo organizar a partir do momento dessa lista que está na mão aí? Isso, nós temos uma lista aqui no Baixo Assinado porque nós estamos, na realidade, tentando mudar a feira, o dia da feira ali, Pequê, né? Já que estamos perdendo as pessoas que recebem a mercadoria. Está perdendo muito essa mercadoria no final de semana. Então está com uma mercadoria com qualidade inferior nas bancas, né? E o pessoal perdendo essa mercadoria. E temos também os produtores que estão colhendo essa mercadoria. Não sabem no domingo. Não sabem no domingo, estão sem condição de colher. Porque não acham que é trabalhador das suas roças. E aí não estão conseguindo também tirar um dia de férias, de folga com a sua família. Então essas coisas vêm atrapalhando um pouco a feira, né? E com isso, a gente está aqui pegando a assinatura da maioria, né? Do pessoal aqui. A maioria não, praticamente todos, né? Da SEASA. E a gente estamos fazendo essa mudança para quarta e quinta ou terça e quarta. Então a maioria muito grande está dizendo que quer a feira voltar ao que era antes. Quarta e quinta. Quarta e quinta é melhor também para quem trabalha no sábado, compra mercadoria no sábado. Sim.